O diferencial de um hospital infantil não está apenas nas paredes coloridas e nas brinquedotecas. Há outros fatores que fazem de um hospital pediátrico a melhor escolha para seu filho e a maioria deles é invisível. Por pensar exclusivamente nas crianças, o Hospital Materno Infantil de Pinheiro está sempre por dentro das últimas pesquisas. Traz referências do mundo inteiro. Com equipamentos modernos, o hospital se tornou referência. Na sala de classificação de risco é onde a gente detecta a necessidade do atendimento do paciente. Apesar de sermos um hospital de urgência e emergência, mas nós somos muito procurados, temos uma demanda grande ainda em fazer a atenção básica aqui, a atenção primária, que seria de uma ida a um posto de saúde, procurar um médico da atenção básica. Então aqui a gente faz a classificação, o que é da nossa responsabilidade do atendimento e o que seria para a gente encaminhar para a atenção básica. Os profissionais que trabalham no Hospital Materno Infantil elogiam o suporte que é oferecido. Quero parabenizar esse atendimento, essa unidade de saúde e a toda direção, o prefeito que tem realmente feito um trabalho de excelência. Eu tenho visto poucos lugares com um trabalho tão eficaz em pediatria quanto o Materno Infantil aqui em Pinheiro. Não tenho deixado nada a desejar, um atendimento de excelência e a população está de parabéns. Porque quando se tem um tratamento tão eficaz, tão bonito nessa área que é tão delicada que é a pediatria e que muitos outros municípios têm sofrido uma decadência aqui, pelo contrário. A gente vê um trabalho sério que tem um compromisso com a população e em especial com as nossas crianças, que realmente merece toda uma atenção, merece todo um carinho e a gente tem visto isso aqui. E eu acredito que realmente é fruto de um trabalho sério. Quando você tem compromisso com a população, você desenvolve esse trabalho. O diferencial dos funcionários já começa por aí. Não apenas os médicos são experientes no cuidado infantil, mas todos os profissionais sabem lidar com os pequenos. Estamos aqui sempre à disposição durante a semana para acolher a nossa população e buscar o melhor atendimento e que todos sejam bem-vindos. Todos os dias estamos aqui. Temos médicos, sim, dois pediatras e tem um colega médico também que fica na obstetrícia, médico obstetra com a gente, conosco. E estamos sempre aqui. Como é hoje as condições de trabalho, de atendimento, como o senhor avalia hoje aqui no materno? Olha, o materno mudou bastante e mudou, acredito, para melhor. Esse é o nosso objetivo. A estrutura hoje é uma estrutura que está a cada dia melhorando para a gente suprir essa necessidade da população em geral e dos municípios vizinhos, porque recebemos muita gente, bastante criança, bastante gestante, principalmente aqui da região da Baixada. E em relação a toda essa estrutura, a gente está melhorando cada vez mais. Melhorando as enfermarias, os leitos, onde essas crianças ficam para receber o atendimento. A parte de instalação de computadores também, para a gente fazer uma melhor prescrição diária e agilizar todo o nosso serviço e melhorar essa qualidade. O Hospital Infantil Materno Infantil tem experiência com crianças. Experiência significa número e foco, ou seja, um lugar tão focado e por onde passam milhares de crianças por ano a uma concentração de conhecimento. Nós estamos exatamente aqui na UCI e a doutora vai nos explicar o que é UCI. Doutora, tantos equipamentos aqui, são equipamentos novos, qual a verdadeira importância deles? A nossa UCI, ela é onde a gente dá o atendimento à criança prematura, né? A criança que nasce e que precisa, muitas das vezes ela nasce com baixo peso e ela precisa só ficar aqui para ganhar peso. Outras vezes ela nasce com algumas patologias onde ela fica aqui, onde o nosso médico especialista, que é o médico neonatal, né? Que é o médico que ele fica aqui, ele dá o atendimento dele, é aqui, né? E as crianças são cuidadas por ele, tá? E aqui nós temos, são as incubadoras, os berços aquecidos, né? Que a gente tem aqui, são os berços aquecidos e as nossas incubadoras que dão, que ajudam no atendimento dessas crianças. De uma gripe a uma doença rara, o Hospital Infantil está preparado para atender todas as crianças, com profissionais de todas as especialidades, salas equipadas com o que há de mais moderno em tecnologia, a serviço da saúde do seu filho, várias incubadoras, um berçário completo e moderno. Doutora, tem lugar que não tem nem berço para a criança ficar, né? E aqui nós temos todos esses equipamentos de primeiro. O que isso representa para a saúde do município? Um grande avanço do que era antes e do que é hoje. Eu, como filha de Pinheiro, eu sempre acompanhei a saúde daqui, porque queria ter essa oportunidade de trabalhar aqui, mas nunca pude. E o prefeito me deu essa oportunidade e eu vim. E eu cheguei aqui e fiquei espantada com o que vi. Trabalho com saúde há muitos anos, em vários municípios, trabalho com gestão, sempre trabalhei. E me surpreendeu muito quando eu adentrei o Materno Infantil de Pinheiro. Tá? Assim, uma gestão de compromisso. Aparelhos que em outro lugar nunca vi, e chegaram outros novos também. Como nós temos o bilibesso, que é um aparelho onde se... Me mostra lá, esse... Deixa eu mostrar aqui esse bilibesso. Ela vai mostrar aqui para a gente. Que é o berço onde as crianças fazem fototerapia, né? As crianças que precisam, e hoje o Materno Infantil de Pinheiro tem um bilibesso. Equipamento muito caro, com certeza, né? Caro, muito caro. E as sessões que são feitas neles, principalmente em clínica particular, também é caríssimo. E hoje o prefeito Luciano Genésio dá essa qualidade de atendimento e de serviço do Materno Infantil para a sua população. Uma criança pode ir de pouco doente para doente muito rápido. A equipe de pediatria reconhece os sinais de alerta e pode agir rapidamente, o que é fundamental no tratamento. Muitas das vezes ele chega nos enviados de um outro município, até mesmo de Pinheiro, ele vem com uma crise convulsiva. E aí a gente atende o paciente aqui, onde se estabiliza o paciente, com os primeiros atendimentos necessários, né? A presença do médico, enfermeiro, de toda a equipe que está de plantão. Depois dele estabilizado, já sem risco de morte, né? Aí a gente encaminha o pré-internação. Esse procedimento é de suma importância? Claro, claro sim. Toda patologia, né? Como no caso uma criança que ela se encontra, que ela chega convulsionando, a gente tem que tomar as necessidades, devidas procedimentos, né? Devidas medicações que são necessárias do momento. O hospital recebeu poltronas hospitalares completamente novas e modernas. As poltronas são destinadas a pacientes que estão de passagem pelo hospital, ou seja, pacientes de baixa prioridade, que tomam o medicamento para alívio da dor rápido de alguma patologia e logo são liberados. O que não tinha antes, agora tem. Essa é exatamente a sala de medicamentos. Essa sala aqui é realmente muito importante. E agora a gente vê todo, inclusive, o conforto. Tem conforto para o pequeno paciente, tem conforto também para a mamãe, que está aqui com um garotinho muito bonito. Qual o seu nome? Maria José Silva. Maria, a coisa melhorou, não melhorou? Muito, bastante. Mais confortável. Tá, está bem melhor. Você não viu aqui tempos atrás? Não, porque eu morava no Pará. Eu sou daqui, mas eu morava no Pará, mas eu sei daqui antes que era pior, agora está sendo melhor. Está mais confortável essa poltrona? Está bem melhor. Pode até reclinar, né? Isso, isso. Pode até regular mais para trás um pouco, né? Está ótimo. Quem ganha com isso? Nós. A população. Muito bem. Olha só. Essas poltronas fazem parte, como eu falei, daquela carrada de novos equipamentos que vieram exatamente para equipar a nossa saúde. O materno infantil hoje está exatamente assim. Realmente muito especial. E aqui nós estamos observando pais de famílias que estão satisfeitos com o atendimento que estão recebendo aqui. A pequeninha está ali. Mostra aqui o detalhe aqui da poltrona. Tem um papai aqui, corintianos. Vai, Corinthians. Papai, está com a bebê aqui. Papai, está meia doentinha aí. Um problema dela aí. Está com uns três dias já, mas vai se recuperar, graças a Deus quiser. Como é que está a questão aqui do atendimento para o senhor? Papai, é bom. É muito agradável. Equipamento também mais confortável. Está bom. Pinheiro é uma cidade polo que atende oficialmente 17 municípios pactuados. No entanto, pessoas de mais de 40 cidades procuram os serviços diariamente, além de proporcionar dignidade e qualidade de atendimento para os pinheirenses e para todos aqueles que necessitam de cuidados. O município está preocupado com a humanização desse trabalho e, para isso, tendo o cuidado de acompanhar os avanços e diretrizes da saúde mundial. Realidade de evolução e transformação, especialmente na saúde. É para o povo que está sendo construído uma nova história.